Olha a bagunça na cozinha, olha a bagunça na cozinha Olha a bagunça na cozinha que o almoço tá saindo Quando a panela fica borbulhando A gente corre pra cozinha quando a nossa barriguinha tá roncando Olha a bagunça na cozinha, olha a bagunça na cozinha Olha a bagunça na cozinha que o nariz tá me avisando Quando o cheirinho... Ora viva, boa tarde minha gente Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus Minhas amigas, estamos da parte da tarde neste sábado Não é? Um sábado que tá assim meio chuchu Meio... não sabes faz sol Então tem esta claridade aqui por cima da cabeça Mas não é porque esteja sol, não sei porque é que tá assim O tempo até por acaso tá com bastante níveis Para aqui para o lado de onde é Moura Mas enfim... Ao tempo que a gente tem, não é? E... Até entrar aí a primavera bem definida Tem muito que se lhe diga ainda E temos que ir nos amanhã Não é? Porque é assim, mas minhas amigas Eu hoje não fiz receita Amanhã, amanhã é domingo Amanhã é domingo E então, vou ver ainda o que é que eu vou fazer Para mostrar aqui no canal Agora, eu vou tomar um cafézinho com vocês Aqui, um cafézinho com o José me fez Que eu pedi até para ele fazer Santei-me agora aqui um bocado Porque eu estive fazendo muita coisa Que às vezes, durante a semana, não dá tempo de fazer Como eu já disse a vocês Tenho aqui as gravações E há sempre muita coisa para fazer O José também grava O Fernando grava A Rida também grava Depois, claro que a Anja está aqui Depois tem as crianças Enfim, temos que dar prioridade a algumas coisas E vai ficando assim algumas coisas para o fim de semana E no fim de semana aproveitamos e metemos as mãos E então, este foi para algumas partes da casa Fica assim mesmo bem a frente E começando aí Na disciplina Porque eu acho que numa casa Nós, dunas de casa Eu acho que é assim Se nós conseguirmos manter a organização de certas coisas A gente consegue ter a casa Eu não digo limpa, mas não desorganizada Por exemplo, para mim funciona As camas feitas Leça lavada O shampoo manges limpo Não é? E as roupas Eu tenho que ser muito apogantada Apogantada com roupas Minhas amigas Se querem me ficar assim fora de sério A ter roupas por cima das coisas Eu não consigo Não consigo Às vezes eu tenho assim a gravar Ver se calmo da manhã Há os dias que a gente Muda as roupas de cama Depois tem os dias dos tapetes Tem uma coisa até a outra Que às vezes eu tenho duas, três máquinas Não há liguidade para dobrar Mas antes ou depois das crianças vir da escola Durante a semana Tem que ter aquilo de brato Sabem? Porque não gosto de ver roupas assim ao mundo Mas pronto É assim Mas se a gente consegue manter assim a casa Mais ou menos A gente vai levando E uma coisa às vezes que eu tenho muita ansiedade É com essas coisas da casa E já fui mais Já fui mais apegada A não A não deixar as coisas Às vezes eu ficava tão ansiosa Tão ansiosa Que eu nem ia dormir Para deixar Tudo num brinque Sabem? Mas depois eu disse Ah Vou deixar de estar com eles Ou deixar de vão firme com eles Por causa de um copo Ou de um prato E fui Sabem? Me deixam de relaxar mais Sabem? Porque é uma coisa muito séria também Enfim Vamos tomar aqui o nosso cafezinho A nossa servida A servida da gente todos Bora lá Ah Tão bom Estava mesmo no ponto Tanto para beber Como no ponto Que eu gosto Não muito forte Minhas amigas Então bora lá Aqui para a nossa leitura Sei que está Algumas Nossas amigas Aqui do canal Que estão Meias adoentadas E as outras que estão Com o vírus Vamos Ficar assim Bem unidos E vamos pedir Para que tudo passe Para que não aconteça Nada de mal E que consigam Recuperar o mais breve possível Desses vírus E dessas coisas Que vão aparecendo Bora lá Para o nosso Evangelho diário O nosso amigo Aqui de todos os dias O nosso Evangelho A nossa palavra Não é Como vocês sabem Hoje é sábado Dia 19 de Fevereiro E Parabéns Para quem faz Ame Jesus Hoje é dia Pelo menos o título Santa Lúcia Shenmei E Shenmei Vamos então Para a leitura Do nosso Evangelho Seis dias Depois Jesus Tomou consigo Pedro Tiago E João E conduziu-os A sós À parte A um monte Alto E transfigureu-se Diante deles As suas vestes Tornaram-se Resplandecentes De uma Brancura Tal Que nenhum Levadeiro Sobre a terra As poderia Tornar Tão Brancas Depois Apareceu-lhes Elias E Elias Com Moisés Que estavam A falar Com Jesus Pedro Tomando a palavra Disse a Jesus Rabi Que bom É Nós Estarmos Aqui Façamos Olhando O citado Dos mortos Pois eu digo-vos que Elias já veio, e fizeram dele quanto quiseram, como está escrito nele. Vamos para o resumo. Senhor Jesus, toma-me contigo. Faz-me sentir parte da tua revelação de amor ao mundo, na mais pequena coisa que colocares no meu caminho. Que apesar do medo que me assaltar, o coração eu não me deixo paralisar. Sei que contigo, a meu lado, terei coragem e ânimo para me pôr ao serviço de toda a comunidade. É assim, minhas amigas. A gente, todos nós pedimos a Jesus muitas coisas, sabem? E a gente tem que pedir para se fazer sentir parte da revelação do amor que Jesus tem pelo mundo. Na mais pequena coisa que Deus coloca no nosso caminho. A gente tem que sentir que aquilo foi Deus que nos dê com muito amor, sabem? E também, quando a gente ficar com medo, sei lá, de qualquer coisa, de tudo que a gente tem, cada pessoa tem a sua maneira de viver, quando nós ficarmos com o nosso coração com medo, até mesmo pelas pessoas que estão agora ficando, não é? Algumas com o vírus. Para não ficarem com medo, sabem? Aguérrem-se a Jesus que tudo vai passar, sabem? Uma coisa que a gente nunca deve pôr em causa é a fé. A fé é uma coisa que tem que fazer parte de nós, fazer parte do nosso dia a dia, das nossas coisas, da nossa vida. Nunca desconfiar da palavra dEle, sabem? Nunca desconfiar que Ele goste da gente, da maneira que a gente é, sabem? Eu já disse isso tantas vezes, mas é verdade. Minhas amigas, a gente nunca pôde até pensar em desconfiar da palavra dEle, nisso que é pensar, sabem? Ou a gente acredita ou não acredita. Minhas amigas, o texto foi grande. Muito, vocês virem e ouvirem, aqui eu a falar, eu a ler. As minhas explicações aqui, são explicações da minha maneira, da minha lógica, da minha maneira de ver a vida, da minha maneira de levar a vida. Muitas de vocês sabem a vida que têm, sabem o que é que Deus quer que vocês mude com a vossa vida, em que é que vocês têm que acreditar. Acreditem sempre que Deus fala com vocês, mas Deus fala connosco através de pessoas, até pode ser que através de alguma leitura, de alguma coisa que eu diga, que vocês têm e estão à espera de alguma resposta, e alguma coisa que eu diga aqui, talvez, a um familiar, sei lá, amigos, de ajuda às pessoas para falar com a gente, sabem? Uma coisa que temos que ter é paciência e fé. Há uma coisa que a gente tem que ter, e não é fácil para quem é ansioso, para quem quer as coisas todas feitas na hora, não quer sofrer, não quer, sabem? Tem que ser tudo ali, pontos por pontos, sabem? Minhas amigas, eu não vou estar aqui a enrolar vocês, só para angariar mais alguns minutos, sabem? Foi um vídeo curto. Sei que este ano tem trazido para aqui, para o canal, vídeos muito curtos, e vídeos grandes também. Bem, mas assim eu digo, vídeos só de palavra, porque é assim, estamos não a ver, estamos a meter a comida para fora, para estar a fazer a comida de novo. Sabem, vocês compreendem, sabem que a vida custa bastante. E então, vamos ficar por aqui, eu espero que vocês tenham, tenham tido um sábado bom, dentro do possível, com a vossa família, com os vossos filhos, ou se for a trabalhar, não é? Que tenham feito o que vocês tinham que fazer, não é? A hora que vocês vão ver isso, talvez já saírem do trabalho, e forem às compras, e forem fazer o que vocês quiserem. E amanhã estamos por cá, tá bom? Muitos beijões, e até amanhã vocês quiserem.